Olá, tenho novidade. O ABS Neolinhas Leiteiras acaba de ganhar mais um fornecedor. Além da Estância Silvânia, a Fazenda Santa Luzia e a Agrindos, agora temos como parceira a Fazenda Chapetuba, que fica aqui no Triângulo Mineiro e tem o respeito e o reconhecimento do mercado nacional. Chapetuba é uma das maiores produtoras de leite do país. E aqui existe um dos maiores patrimônios genéticos da raça girolando. Por isso, a BS Pecplan veio a buscar o que existe de melhor para entregar pronto para vocês. O projeto leite da Chapetuba teve início há seis anos atrás com a aquisição de doadoras da raça giroleiteiro dos principais criatórios do país. A Chapetuba buscou nessas doadoras produção de leite sem abrir mão da conformação e principalmente da qualidade de uberi. Num trabalho de seleção e de aprimoramento da genética, a Chapetuba optou por um sistema de reprodução através da FIV, a qual produziu mais de mil animais meio-sangue até hoje. Dentre essas mil fêmeas que foram produzidas, atualmente 500 estão em lactação, com uma produção média de 24 quilos, totalizando uma produção diária de mais de 12 mil quilos de leite por dia. Dessa forma, a Chapetuba se coloca à disposição do mercado e disponibiliza aquilo que tem de melhor para todos os criadores. Aqui na Fazenda Chapetuba, a equipe da ABS selecionou as melhores 40 doadoras de um plantel de mais de mil fêmeas. O trabalho seguiu rígidos critérios. Nós selecionamos as doadoras girolando meio-sangue com lactações a partir de 6 mil quilos, cujos pais têm alta capacidade para transmissão de leite. E são com essas doadoras que nós estamos ofertando para vocês os embriões girolando 3 quartos. Quer saber mais sobre o ABS NEL? Procure o representante ABS mais próximo de você. Acesse também o nosso site, abspecplan.com.br barra ABS NEL. Pronto para quem quer mais!